Fala família, sempre bem-vindo ao meu canal, tá aqui na descrição do vídeo se você é bem-vindo, se você já pega, deixa o like e se inscreve no canal, e como eu sempre falo, né, aquele piquito. Então, Topinha, quanto pode ver aí no título, né, hoje eu vou tá explicando a vocês como é que faz esse piquito. Penteadinha aqui, ó, que eu aprendi, valeu? Gente, vou fazer assim pra você não ver na feriura, né, ó, é esse penteado. É aqui pra você, ó, pra você não chegando com esse penteado, muita pessoa tá pedindo pra eu fazer, muitas pessoas falam, ah, reproduz isso daí, e olha o copinho, baixinho. É, tá bom. E muita pessoa tá pedindo como? Ah, beleza, explica lá no canal, comenta frases, comenta pá, 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 que eu venho aqui explicar pra vocês, tá um vídeo pequeno, é, tá ligado? Dá até pra julgar umas pessoas que não gostam de ver esse vídeo, mandar pra outras pessoas, mas, tipo assim, curte, como é que eu partia pra geral, pá, tô meio acelerado, porque, tipo assim, a câmera tá quase descarregando. É verdade. Mas é aquele pique, Topa, meu Twitter no Instagram vai tá passando aí, segue mais o meu Instagram, porque o meu Instagram tô postando vários réus, e é aquele pique, Topa, o vídeo vai tá aí, vai tá passando aí tudo direitinho pra você, tá ligado? Então, Topa, o primeiro passo é que você tá com o cabelo todo solto, tá assim, ó, no caso do meu já tá sujo, porque vários dias sem lavar, e o primeiro passo é que você vai pegar a água na tua mão, e vai molhando só as laterais, tá ligado? Vai molhando só as laterais aí, direitinho aí, ó, e tem que molhar também a frente, tá ligado? Tem que molhar também a frente, que vai aparecer aí, ó, molhando a frente, direitinho, tá ligado não? Então, Topa, já vamos pro segundo passo, segundo passo você vai ter que pegar uma quantidade assim de creme, não, vai aparecer aí agora, essa quantidade de creme, ele vai passar em volta, tá ligado? Vai passar em volta, onde que você molhou, você passa o creme, e você tem que ir passando a mão até sair o branquinho que fica, entendeu? Desse jeito aí que eu tô fazendo, ó, vai molhando, vai passar na mão aí até sair todo o branquinho que fica, tá ligado? Principalmente na frente, vai molhando, 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 e aquele pique. Então, Topa, vamos pro terceiro passo aí, você precisa, você pega o que você tem aí, que você amarra o teu cabelo, entendeu? Cadastro que for, aí você vai passar por cima da orelha, entendeu? Claro, quem não entendeu, é desse jeito aí, ó, que eu tô fazendo, ó, tá ligado? Aí você vai dar, vai dar a volta na ponta, assim, ó, igual do jeito que eu dei, vai dar a volta na ponta, tá ligado? Eu não sei muito bem explicar, e você vai levar pro cabelo, e você vai, vai tipo que puxando pra cima, entendeu? Vai tipo que puxando pra cima o negócio, nos lados também, você, igual como eu vou fazer, ó, atrás, nos lados, você vai puxando, até ver que tá bom, como você vê assim, tá bom, Aí você para, no caso eu quero fazer um corte, que não tem que ser bem mais lá em cima, entendeu? Aí você vai, ó, aí você dá mais uma, você dá mais uma ponta, dá mais uma volta na ponta, pra ficar bem firme, e depois você esconde o negócio aí no teu cabelo, valeu? Aí, tropa, o próximo passo, tá ligado? Ele vai ficar assim, ó, mas tem o próximo passo, você tem que ficar ajeitando, tá ligado? Até ficar tudo redondinho, e depois você vai ter que vir com o cadastro, valeu? Aí, tropa, com outro pedaço de cadastro, desse tamanho aí, você passa o cadastro, um pouquinho acima das pontas que tá solta, valeu? Aí você passa pelo coque inteiro, dá uma volta nas pontas, e amarra. Aí vai ficar assim, ó, valeu? É sem erro, tropa, é sem erro, o bagulho fica maneiro de verdade, valeu? Aí fica assim, aí quando a ponta continuar solta, você vai botando ela por dentro do coque, e acabou, é isso que eu faço. Então, tropa, o vídeo hoje foi esse daí, valeu? Narrado mesmo, comendo narrado, parece que fica sem graça. Mas é esse daí, tropa, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!